Cada vez mais presentes e importantes no nosso dia a dia, os celulares viraram um dos maiores alvos de furtos e roubos. Uma situação chata e que pode nos dar um pouco de trabalho pra resolver. Porém, já pode ficando calmo que euzinha, a Gabi do Portal de Planos, o site especialista no mundo das telecomunicações, tô aqui pra te ajudar a bloquear o seu celular roubado. Mas antes de começarmos, eu preciso que você já deixe um like nesse vídeo e que se inscreva aqui no canal. Agora vem comigo saber como bloquear o seu celular. Ao ter o seu celular roubado ou furtado, é necessário realizar alguns procedimentos para bloqueá-lo. O primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência. Pra isso, vá até uma delegacia e registre a queixa pra ter uma prova. Esse procedimento também pode ser feito de maneira online. Esse passo é necessário para que o seu bloqueio seja feito pelo e-mail. Caso você não saiba ou não conheça o número desse código, eu vou deixar um vídeo que temos aqui no canal sobre esse assunto. Lá você conseguirá saber como encontrá-lo e outras informações. Após isso, e com o número do e-mail em mãos, você deve ligar para a sua operadora e falar com o atendente, pedindo pra ele realizar o bloqueio do seu chip. Durante a ligação, além do boletim, o atendente vai solicitar os dados do titular da linha. Portanto, separe os documentos antes de fazer a ligação. Depois, ainda será preciso bloquear algumas informações e funções do seu aparelho, pra que ninguém consiga acessá-los. Os métodos para os aparelhos Android e iOS são diferentes. Vem comigo que eu te explico cada um deles. Nos aparelhos Android, será necessário acessar o Google Encontre Meu Dispositivo. Essa funcionalidade conta com uma versão em um site e um aplicativo. Pra utilizá-la, é preciso informar o login e a senha da conta Google do seu aparelho furtado ou roubado. Ao entrar no Google Encontre Meu Dispositivo e selecionar o aparelho que você deseja localizar, um menu com três opções será exibido, que te permite bloquear ou apagar os dados do dispositivo. Selecionando Proteger Dispositivo, o seu celular será bloqueado e você sairá da sua conta Google. Além disso, o seu número será exibido no aparelho. Nesta opção, você ainda consegue localizar o seu dispositivo no mapa da funcionalidade. Porém, ao selecionar Limpar Dispositivo, os seus dados serão apagados e ele não aparecerá mais no mapa. Já nos dispositivos iOS, a funcionalidade que precisa ser acessada é o portal da Apple iCloud. Ao fazer login e clicar em Buscar Meu iPhone, um mapa com um ponto verde que indica a localização do seu dispositivo será exibido. Para bloquear os dados, clique em Todos os dispositivos. Ao fazer isso, basta clicar no Apagar, que aparece na janela de informações do seu celular. Então é isso, pessoal! Essas eram as informações que eu tinha para passar sobre o bloqueio de celulares. Espero ter ajudado! Caso queira ter acesso a mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal. Assim você não perde nenhuma atualização. Já aproveita e deixa um like nesse vídeo também. Caso recupere o seu celular ou compre um novo, no site do Portal de Planos você vai encontrar as melhores opções e ofertas para planos de celular. Não deixe de conferir! Eu fico por aqui! Beijos da Gabi e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!